Vocês sabem que acabou a boneca grávida, né? Então agora eu tenho uma nova boneca pra fazer. Agora qual? Vim aqui no ateliê. Tá fechado por enquanto, que eu tô reformando umas coisas aqui. Então, tô trabalhando lá na minha casa e as coisas aqui estão paradas. Mas eu hoje vim ver aqui o que eu posso fazer pra gente transformar igual eu transformei as duas outras bonecas. A boneca preta e a boneca grávida. Agora eu vou ver com vocês o que que eu vou transformar. E eu quero a opinião de vocês. O que que vocês acham? O que que vocês acham que vai ficar legal pra eu poder transformar? Vou tirar daqui. Olha o tanto de coisa, gente, que tem aqui nessa caixa. Olha só. Essa caixa é gigante. Não só essa, hein? Tem duas. Olha essa aqui. Tá tudo cheio de bonecas que eu começo, não termino, deixo lá. E bonecas antigas que eu já não tô gostando mais. Eu quero transformar. Vamos ver? Vem comigo. E aí Vamos lá.